o pessoal chegamos aqui ó dá uma olhada nesse visual é sensacional né e o friozinho que dá aqui é bem gelado aqui tá friozinho gente de verdade aqui muito frio fresquinho assim sabe hoje o dia aqui tá uns 20 graus aqui tá fresquinho e olha só o meu que não pode nadar e os pedalinhos é muito legal né e olha isso aqui dá para fazer o trajeto todo em volta dela andando sem ser de pedalinhas mas o pedalinho também é de graça que só pode ir já está incluso no preço que a gente pagou 35 reais por pessoas no dinheiro e 33 se não me engano não 30 e pouquinho no 38 no cartão de débito é muito louco nossa e aí a gente olha que delícia esse lugar vou dar uma olhada nisso daqui ó é acreditável né como é bonito gente esse lugar é bonito demais e a água está linda só um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cigarro já foi montado aqui na gruta falou que ele tá no local proibido de pode vir aqui ó porque cai coisa lá de cima é porque fica caindo algumas coisas a maneira gente mas é lindo vale a pena conhecer o 35 reais vale a pena a gente vai estacionar o nosso possam nossa lancha ali ó e vamos para outro lugar agora e aí e chegamos no mirante é mirante do Cristo aqui minha olhando a olhada muito legal muito bonito e Olha a vista que a gente tem daqui de cima É um privilégio estar sozinhos aqui Nossa, é verdade A gente não tem ninguém aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Pessoal, olha quanta terra Que a gente tem aqui ainda Olha isso É inacreditável, né? Tiramos alguns minutinhos Pra ficar sentado aqui contemplando Essa vista Estamos sozinhos o tempo inteiro aqui O Mirante do Cristo É um lugar muito legal, né? E nós gostamos de parar e pensar assim Ficar pensativo um pouco É que daí que a gente tira bastante ideias Na verdade todas as nossas ideias da vida foi assim A gente parado em silêncio Ou olhando pra algum lugar Então isso eu acho que é muito importante Desacelerar, né? Mas é isso aí, bora descer pra almoçar E depois no final da tarde A gente vai na Pedra Pela E aqui é um passeio, gente Que isso não se gasta muito, né? Até agora a gente gastou combustível E 70 reais 70 reais da entrada da gruta Aqui é de graça Aqui é de graça Agora a gente vai almoçar Depois tem a Pedra também Que eu acredito que seja de graça A hospedagem foi de graça Mas também não é nada absurdo Gente, a gente vai deixar o link Inclusive aqui no vídeo O link que vocês vão ver Que é muito barato É muito barato Então se você ver Pelo que ela oferece Às vezes você faz uma viagem Gastando pouco Que você também Consegue desfrutar E num lugares bonitos, né? Porque a Mirante vai ser linda E a gruta foi maravilhosa Nossa, a gruta Não perde pro México Não perde nada pra México, gente Olha, é muito legal mesmo É isso aí Bora almoçar, gente Pessoal, dá uma olhada No tamanho do pratinho Da criança Do bebê E mais uma da série Alimente seu dragão Dá uma olhada ali Vou mostrar o preço pra vocês 26 reais no Como à Vontade Esse é o nome do restaurante Quem indicou pra gente Foi a... Nossa anfitriã Nossa anfitriã, tudo bem? A gente quer uma coca, meu amigo 600 É eu? Quer colocar o gelimão? Por favor É isso aí Vamos comer aqui, gente Pra vocês verem como é que é aqui Então, fica a dica pra vocês aí Tá bom? Bora comer Olha, não para de mastigar O meu dragãozinho O dragão à vingança Esse prato Ele não sabe se ele pegava carne Linguiça Frango Estrogonofe Batata É o prato de salada Tem salada aqui Faz volume Nossa, tá até caindo Obrigada Obrigada E aí, Edgar? Quem que é o dragão? Você que comendo O dia inteiro? Olha isso Ai, tá Tivemos um tempinho aí Entre o pôr do sol E pra não ficar à toa Viemos procurar algumas cachoeiras Que tem aqui Tem muitas A verdade, gente A nossa anfitriã Ela falou Vocês não fizeram nada Não Vocês tem que ir lá no rio do queixo Né, Edgar? A gente procurou E o pessoal indicou Uma dessas cachoeiras Uma das cachoeiras aqui Vou mostrar pra vocês Pessoal, olha que legal Isso aqui Nossa É água, hein? Olha isso daqui E aí? Momento relax? Só relaxando Só de boa A cachoeira A primeira das cachoeiras Só curtindo, tia Agora a gente vai em outra Que é na beira da pista Essa daí Essa daqui A gente entrou Numa estrada de terra Só que a gente vai Numa que é na beira da pista Falaram que é mais bonita Do que essa ainda Então vamos lá Mostrar pra vocês Pessoal, chegamos aqui Numa das quedas Que tem na estrada Mais uma cachoeira Mais uma É, uma cachoeira Uma queda Olha que legal E aí a gente estava esperando Chegar um pessoal Que a gente viu lá em cima De caiaque Que a gente passou Tem muita gente Que passa de caiaque De barco Aqui tem muito passeio Assim Eles estão chegando Só estão chegando ali Dá uma olhada Vai passar eles E ainda vai passar Um pessoal de barco Então, ó Dá uma olhada Vamos ver Essa corredeira Aqui Meu Deus do céu Quem tem coragem Quem tem coragem Um foi, hein Vamos ver o outro Vamos ver o outro Ave Maria, velho Olha isso Ixi, já foi de lado Na outra mesmo De costas E foi Toma água Eita Que bagulho legal, velho Eita Nossa Falar que não dá medo Eu duvido Na frente tem um menino novo Lá Acho que atrás É sempre um instrutor Vamos lá, ó Que da hora Eles foram embora, hein Mas Agora a gente vai Agora eu acho que vai Agora a gente vai Vai lá pro pôr do sol Vai lá pro pôr do sol Porque já tá no final de tarde Nossa, o dia tá rendendo, hein É, bastante coisa, né Bastante coisa que a gente fez Bastante coisa que a gente conheceu Gente, esse lugar É maravilhoso Então vocês vêem que vocês podem vir aqui Curtir isso daqui Sem gastar Isso aqui é onde a gente tá Um deck, ó Isso dá pra ver na pista Ó, a rua Vai ali, a estrada Vai lá Então tem esse deck Tem o outro deck ali Tem o deck onde tá o pessoal Ali Que dá pra Tá contemplando essa Paisagem O pessoal descendo aí Lá no nosso pôr do sol A gente vai falar Quanto tempo a gente vai soltudo, né No dia, né É Antes de sua viagem, né Em geral, né Então tá bom Então é isso aí Vamos correr pra lá Agora pro pôr do sol E esperar o horário dele Pessoal, chegamos aqui, ó Nesse pôr do sol Dá uma olhada Muita gente Olha isso, pessoal O pôr do sol tá finalizando Mais tenso Vou até tirar a máscara A gente pagou 20 reais Pra entrar Pra ver esse pôr do sol Espero que vocês gostem Agora a gente vai contemplar Caralho, mas é bonito, hein Nossa, se tiver sem dúvida Ia ser maravilhoso Se tiver sem o quê? Sem dúvida Killer foundation E aí Pra ver Verso Vocês viram o pôr do sol aí? Inacreditável, né? Essa vista aqui de trás, ó. É maravilhosa. Aqui chama Pedra da Bela Vista. É muito bonita. Custa R$20,00 por pessoa pra entrar, tá? Se você não tiver de máscara, mais R$10,00 cada máscara. Enfim, mas eles têm muitas atividades aqui. Eu tava conversando com o rapaz aqui, enfim, eles têm comida, eles têm... É um restaurante aqui, né? É um restaurante e tem um rapel de 98 metros. Treque. Treque, tem muita coisa. Agora a gente vai fazer um pão na pedra, que eles chamam, acho que é pão de pedra. Ó, eles dão um pão no cabo pra gente. E aí você roda o pão lá na fogueira, ó. Dá uma olhada, ó. Tem essa aqui, tem outras. Tem outras espalhadas. E aí você roda, roda, roda até ele pegar o ponto. Depois você entrega lá, lá tem doce, salgado, enfim, custa R$15,00, tá? E aí lá você coloca o acompanhamento que já tá incluso, doce ou salgado. Bom, então vamos conferir essa experiência com a gente. E assim foi o resultado do nosso pão. Tá meio escuro, mas dá pra vocês ver com brigadeiro, ó. Tem com doce, salgado. E assim a gente finaliza nosso vídeo, né, Enei? Vamos mostrar pra vocês quanto a gente gastou. Foi R$100,00 de combustível. R$100,00 que seria da hospedagem, que a gente não pagou, mas seria isso, R$100,00. O café da manhã tava incluso, não gastamos com café. O café da manhã a gente não gastou nada. Depois teve a gruta. A gruta. R$70,00. Nosso almoço, R$65,00. E a entrada daqui, que é R$20,00 por pessoa. Deu R$40,00 nós dois. R$40,00. E agora, esse pão, R$15,00. R$15,00. Que totalizou. Vai sair aqui. Esse valor aqui. Mas é isso. E o dedo cheio de chocolate. Gente, uma experiência totalmente diferente, né? E a gente vai finalizar o vídeo mostrando pra vocês isso daqui. Eles desmontando aqui. Acabaram de parar de tocar. Olha esse ambiente aqui, ó. No entorno. Muito bonito, ó. Ali tem pra vocês comerem pizza. Pizza, enfim. Aqui é a cidade de Socorro. Onde foi o pôr do sol que a gente acabou de ver. E é assim. Assim a gente finaliza nosso vídeo. Finaliza nosso dia aqui em Socorro. Que foi maravilhoso, né? Foi um dia muito legal. Foi um vídeo diferente. Que juntou o útil ao agradável. Verdade. Uma viagem barata. Barata, pra quem quer fazer. E, gente, também falando das kitnets. Você viu como é legal ter num local turístico, né? Aqui tem bastante turismo. E como você ajuda as pessoas. É, exatamente. Então, assim... Porque sai daquele público do hotel. De ficar lá dentro, super caro. De achar que é caro. De achar que não vai conseguir viajar. E a pessoa não consegue conhecer. Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se você tiver uma kitnets num local turístico, a gente adorou esse tipo de vídeo, né, Edgar? É verdade. A gente pode abrir até um... Uma... Como é que fala quando você abre... Uma enquete? Não, você abre outro tipo de vídeo. É um quadro. Um quadro. É verdade. A gente pode abrir um quadro. Falando sobre isso. Se a gente conseguir... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser falar com a gente no kitnet.terrapreta, arroba kitnet.terrapreta, lá no Instagram. No Instagram a gente sempre responde. Manda pra gente lá, que a gente com certeza vai ler todo mundo. A gente responde todo mundo. E comenta aí aqui embaixo o que você achou desse tipo de vídeo. E muito obrigado por assistir a gente até agora. E a gente vai contemplar esse pãozinho aqui pra gente pegar a estrada e ir pra casa. E a nossa pogueirinha. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.